Marcelo, mestre, por que o mercado tem batido muito em Alpa 4? O que não gostaram da operação? Então, acho que Alpa 4 é o grande lance de olhar com a viseira, certo? E ao invés de fazer como no xadrez, que você olha sete movimentos à frente, dez movimentos à frente, estão olhando aquele movimento do peão dando um passinho para frente, certo? Porque você tem ali um dreno de caixa que vem da compra da Rothes, é uma operação ainda incipiente, que custou uma grana considerável, mas é uma operação basicamente uma startup de moda, com o quê? De vínculo com sustentabilidade, com o material que eles usam para fazer o sapatênis, mocassim, por aí vai. De modo que não conseguiram ver um pouco, extrapolar um pouco a visão, certo? Sim, eu estou tendo um dreno de caixa agora, sim, demanda a grana da compra, demanda um dreno de caixa porque a operação ainda não é, não chegou no break-even ainda, ela não está gerando tanto quanto ela gasta para operar, mas me abre uma expansão que eu consigo ter todo um acesso a um novo público-alvo, porque convenhamos, a Havaianas é muito mais vinculada à moda praia e baixa renda, certo? Me abre um espaço de novos produtos que eu não sabia fazer, pegue o sapatilhazinho da Havaianas, não é ridículo aquilo, ninguém usa aquilo, meia dúzia de pessoas usam aquilo. Por quê? Porque não vinga. Essas da Rothes tem projeto. E eu alio, e eu vou aliar aquilo a toda a minha capacidade de distribuição global e de lidar com supply chain, com cadeia de suprimento. O que que tem pra dar errado aí? Essa parte que eu não consigo entender. Ah, mas pode faltar dinheiro, mas a Itaúsa acabou de se mostrar disposta a injetar grana naquilo ali com raquetada pra dentro, recentemente. Eu não, eu acho que justamente miopia, miopia, a palavra é miopia. Era isso que eu devia ter dito, miopia. Eu acho que é miopia. É falta de olhar dois, três movimentos à frente, não é nem sete, é dois, três movimentos à frente e ver aquilo ali. A mesma coisa que acontece com o Champact. A operação me compra uma cacetada de barco, num momento tenso, mas que ela tá conseguindo se manter. Tomou uma cacetada de grana da IPO, comprou uma cacetada de barco, num momento que ela consegue se virar, você olha pra frente, escassez de barco e o nego não consegue juntar o A no B? Qual é a dificuldade de ver? Eu acabei de comprar um monte de coisa que tem demanda e eu tô vendo a escassez lá na frente. Qual é a dificuldade de entender a brincadeira? Eu também não consigo entender, mas novamente, volta a reforçar, miopia. Certo? Miopia. Tchau, tchau.